Olá, você que frequenta meu canal, que tá aqui todo dia, curtindo meus vídeos, compartilhando, se inscrevendo, muito obrigada a todos. Quem não me conhece, eu sou Regina Racco e esse canal fala sobre sexualidade, saúde, relacionamentos, tudo o que existe de bom pra melhorar a vida de todo mundo. E o morango, hein? O morango não é mole não, hein? Ele ajuda a combater a anemia, melhora os ossos, faz os ossos ficarem fortes, melhora a imunidade e ele trabalha celulite, fazendo com que o corpo passe a expelir mais água, e então retém menos, o que faz com que melhore no quesito aí, inchaço, celulite e tudo mais. E ele é muito bom, mas muito bom mesmo pra saúde da pele. Morango, pois é, um chazinho que vocês podem tomar durante um período todo dia, uns 10 dias e depois parar, como qualquer outro chá, tá bom? Mas o mais interessante do morango é o seguinte, eu estava passando dentro de um supermercado esses dias e vi um tal de chá para desinchar. E eles estavam vendendo a caixinha a mais de 100 reais. Gente, na boa, morango vai fazer esse mesmo efeito, vai também melhorar essa retenção hídrica na boa. Sabe uma forma boa de se fazer o chá de morango? Eu não sei se vai dar pra ver bem, vou tentar. Ah, deu. Olha aqui, tá vendo? Olha a corzinha maravilhosa dele. Pois é. Esse chá, ele é feito com um morango e um sachezinho de mate com limão. Prepara o mate com limão, na hora que você for ferver a água, assim que estiver fervendo, joga o moranguinho ali dentro. Depois você coloca na xícara com um sachê de mate com limão, esmaga bem com a colher, ele vai ficar exatamente como eu mostrei aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Olha a corzinha. Fica até com os pedacinhos, você pode coar, mas eu não ligo. Eu gosto de morango, então não ligo, deixo os pedacinhos. Isso vai ajudar a desinchar. Sem você gastar 100 reais por isso. Ok? Faça a experiência do chazinho de morango. Faz tão bem. E acaba sendo barato. Eu sei que morango é caro. Mas se vocês comprarem uma caixinha, vocês vão usar um morango de cada vez. Enfim, lave bem lavado. Preferencialmente deixe de molho um pouquinho na água com vinagre e depois enxague. Pra tirar aí todas as impurezas que tiver. Depois faz o seu chazinho. Aproveite, porque ele é muito bom pra saúde. Eu apareço aqui, de repente.